É isso mesmo, o trabalhador Rodrigo Blazin, de 35 anos, sofreu uma queda de aproximadamente 30 metros de altura desse prédio que está sendo construído na Avenida João Paulino Vieira Filho, na manhã desta segunda-feira. Segundo o que foi apurado, o operário estava no 14º andar quando sofreu a queda e acabou parando no 3º andar do edifício com ferimentos graves. Os amigos de Rodrigo que estavam trabalhando com ele falam sobre esse acidente de trabalho. Eu não cheguei a ver, só vi o estrondo só para descer para baixo. Caiu de uma altura elevada? Ele estava usando o cinto de segurança, capacete? Ele estava usando, só que na hora que ele for mudar, acho que aconteceu o acidente, acho que ele ia mudar de posição e aconteceu. A gente estava descendo outro balancinho lá de fora, a gente só viu o parque, só o barulho e corremos para ver. É triste, né? Um parceiro de serviço aconteceu uma coisa dessa para todo mundo, né? Tem que ter muito cuidado, né? Muito cuidado. Mesmo assim é arriscado, né? É arriscado. O subtenente Eduardo, do Corpo de Bombeiros aqui de Maringá, falou estado de saúde da vítima. É uma situação grave, uma queda de um nível bem elevado, do 14º para o 3º andar. Mas está sendo acompanhado pelo médico, o médico do SAMU chegou no local e já está no interior de ambulância. Após ser levado para o Hospital Santa Casa, o médico do SAMU avaliou o paciente. E segundo informações do Dr. Jefferson Fischer, a vítima corre risco de morte. O paciente foi trazido aí para o Hospital Santa Casa em ventilação mecânica, entubado. Aparentemente aí com fratura de crânio, com TCE bastante grave. Vai fazer agora novas revisões com a neurologia, fazer tomografia e demais exames. Mas provavelmente é um paciente aí de alto risco e com certeza vai passar por alguma cirurgia neurológica. Tchau, Tchau. 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 Tchau.